E aqui no estúdio, o comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Prazer te receber, viu Paulo? Prazer todo meu, prazer estar com as nossas espectadoras, os nossos espectadores da TVT. Pois bem, a posse de Rafael Marques no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi um ato político de trabalhadores vitoriosos, afinal, é a casa de origem de Lula. O que você pensa a respeito do que aconteceu hoje, do apoio, de tudo o que aconteceu? Me pareceu um belíssimo encerramento político de ano do presidente Lula e eu quero mencionar essa posse à transferência de cargo de duas lideranças. Eu trabalho há mais de 30 anos no movimento sindical e raramente vi dois sindicalistas da qualidade do Sérgio Nobre, que subiu agora para ser um dos dirigentes principais da CUT. Rafael Marques, que é ainda o vice-presidente estadual do PT, é uma figura de enorme liderança. Esses dois, eu fiquei imaginando, vendo as imagens, eles de alguma maneira são os Lula de daqui 20 anos, daqui 30 anos, porque a democracia é isso, é um processo sem fim, as lideranças têm que ser renovadas. E esse ato, ele é muito forte no sentido também de mostrar no discurso de Lula, com toda essa capacidade ímpar que ele tem de dialogar com o seu povo, com a sua casa, usar a linguagem que o povo entende, um discurso de vencedor. Porque o que caracteriza o momento político deste início de 2013, final de 2012, é uma falsa aparência construída pela mídia, que é adversária de Lula, é adversária desse projeto democrático do Brasil, é controlada por uma meia dúzia de famílias, que está preocupada com seus interesses de gente rica, que governa o Brasil há cinco séculos, que não quer abrir o caminho para a igualdade, para que todos entrem e participem juntos, há lugar para todos. O que acontece é que criou-se uma imagem de que o Brasil vai mal. Quando o Brasil vai rigorosamente bem, tem problemas, 500 anos de dominação, você não corrige em 10. Mas o caminho está dado. E o discurso de Lula é muito bom, porque não foi esse discurso. Lula, você está sendo atacado, que sacanagem, eles são fortes. Mentira, eles são fracos. Eles são um aparente poder maior, mas é um poder que fala hoje em nome de 7% do Brasil. 7% do Brasil que acredita que o Brasil está ruim e péssimo. É o discurso de vencedor que lançou esse desafio. Não vão me derrotar se ficarem presos em gabinetes, repetindo, porque eu sou um homem da luta do povo, da luta dos metalúrgicos do ABC. Estou aí para seguir adiante, vou fazer do ano de 2013, o ano que vem, um ano de mobilização, de luta e, sobretudo, voltado para o que é o cenário colocado. Garantir a reeleição da presidenta Dilma, a economia de 2013, já tem os primeiros sinais de elevação do índice de atividade econômica. O PIB começa a melhorar, o emprego começa a se recuperar a partir de outubro. Nós temos agora o 13º comprando, nós temos as compras de Natal. Situações como a da Mercedes, que reverteu demissões e convoca. E 2013 prepara não apenas a reeleição de Dilma, mas a possibilidade palpável de o projeto Dilma, o projeto Lula, também vencerem eleições em outros estados governados hoje pela oposição, Demo, Tucana, inclusive o estado de São Paulo. E, acontecendo isso, o Brasil realmente consolida. Em 20 anos se transformará numa nação realmente mais justa, uma nação mais reconhecida, uma nação livre, uma nação democrática. Um Brasil realmente de todos. Você me honrou muito em estar conosco aqui durante todo esse ano de 2012. A gente se encontra em 2013. Muito obrigado por tudo. Até lá e um bom fim de ano, um bom Natal para todos. Para todos nós.